Arrancou esta segunda-feira, 1 de abril, a décima edição do Festival Atlantic Music Expo, este ano sob o lema Sustentabilidade Artística. No âmbito das atividades realizadas pela organização da AME, decorreu hoje uma conversa aberta sobre a sustentabilidade nos eventos com o propósito de capacitar os organizadores de eventos e governantes a liderarem com esta temática na promoção dos eventos. O vencedor do Prémio Melhor Contributo para a Sustentabilidade, Filipe Tavares, afirma que viu no Festival Atlantic Music Expo a oportunidade de transmitir mensagens positivas ligadas à sustentabilidade. A ideia de vir aqui ao AME fazer esta conversa sobre os eventos sustentáveis, mas, no fundo, serve, por um lado, para partilhar o percurso que o nosso festival, o Azul's Burning Summer, teve, que não é um percurso fácil, torná-lo mais sustentável, e partilhar esse percurso, essa experiência com a comunidade cabo-verdiana, com os governantes, com os organizadores dos eventos, no fundo, para juntos podermos tornar os nossos eventos mais sustentáveis. Os organizadores dos festivais, enquanto mobilizadores do público, devem estar constantemente a partilhar ideias que o país deseja implementar, garantiu o diretor do Ecofestival Azores, reforçando que Cabo Verde está num bom caminho. Bom, para já, eu acredito seriamente neste papel que as organizações dos festivais e os festivais em si têm, enquanto mobilizadores de público, não é? Devemos aproveitar o fato de termos uma plateia grande para podermos passar uma mensagem positiva. E o nosso papel é, certamente este, tornar o evento mais sustentável, mas também transmitirmos uma palavra de sustentabilidade e de união com o nosso público entre as várias organizações para que os eventos sejam realmente sustentáveis. E isso pode ser feito, portanto, através desta transmissão de ideias e através da implementação de medidas e práticas que o público depois poderá participar. De salientar, COAMI 2024 conta com a participação de 26 artistas nacionais e internacionais e o evento vai até ao próximo dia 4 de abril.